Hoje eu vou ter óculos branquinhos, óculos garotos, beleza? Leva a cartela de óculos na sua roção, leva a cartela de óculos na sua roção. Oi gente, tudo bem? Eu fui numa lojinha que tem aqui no meu bairro, uma lojinha de secos e molhados, que é assim... A área de lazer da Dona Scássia, que eu acho que você vai gostar desse vídeo. Continue assistindo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, tá? Então, contando um pouco da história dessa loja... Sempre tem um barulho aqui, né? Incrível. Agora há pouco passou o carro dos ovos, mas vamos lá. Contando assim a história dessa loja, eu conheço essa loja, ela tem muitos anos. Eu não sei quanto tempo que ela existe, mas ela já tem muitos anos que eu sei que ela existe. Eu lembro que quando meus filhos eram pequenos, eu ia muito lá pra comprar roupa mesmo pra criança, coisa pra bebês, inclusive, porque eu acho que o foco é, pelo menos de princípio, era enxuval de bebês. Hoje ainda tem uma área, eu não cheguei nessa área não, na loja, mas tem uma área gigante assim, em cima, só pra enxuval de bebês. Eu até posso fazer um vídeo lá, mas eu vou pesquisar se eles vendem pela internet, né? Até mesmo que eu possa voltar aqui e comentar com vocês. Mas essa loja é uma loja, assim, até grande, sabe? Uma loja de secos e molhados, tem de tudo pra casa, tudo. Coisas pra banheiro, coisas pra cozinha, tudo. Hoje eu fui lá por acaso, entendeu? Na verdade, eu fui fazer uma postagem de uma venda que eu fiz no Shopee, então se for salão de Shopee, se você não conhece minha lojinha no Shopee, aproveita enquanto ela tá aberta, porque o Shopee tá cada vez mais complicando a nossa vida de vendedor. Mas vou deixar aqui o link da lojinha na descrição e no primeiro comentário. E vamos ver logo o que foi que eu comprei, né? Sem mais delongas, vamos parar de enrolação. Tava precisão de coisas pra casa, como eu disse, tapetes principalmente. E eu comprei lá, gente. Eu acho que o preço tava muito bom. Eu achei o preço muito bom. Foram comprinhas pequenas, mas, assim, pelo preço que eu paguei, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, porque eu achei o preço maravilhoso, tá? Tapetes assim, ó. Quem nunca viu por aí tapetes assim? Isso aqui é antiderrapante? Eu acho que é um pouquinho antiderrapante, sim. Mas é desse felpudinho? Mas não é aquele de pelo, aqueles pelinhos, sabe? Esse aqui é mais denso. Tá vendo? Ele é muito macio, é um algodão, sabe? Gostoso. Tinha outras cores, eu só comprei dessa cor roxa, eu peguei quatro desses. Esse tapete aqui, ó, comprei quatro. Por quê? Na verdade, eu tenho aqui dois banheiros e eu tenho mais três banheiros em outro lugar que eu tenho casa. Então, a minha intenção é levar tapete pra lá também. Só que... Comprei pouco, né? Porque é dois aqui, mas lá é três. Não sei, vamos ver. Tá? Eu comprei tudo igual, tudo a mesma cor, porque... Não tinha muita opção de cor, sabe? Tinha essa cor roxa, eu queria um azul, eu queria... Tinha marronzinho, um caramelo, né? Não queria caramelo. Acho que tinha umas três cores mesmo. Vermelho, marrom e essa cor roxa. É, não tinha muita opção, não. Não sei se era que é de estoque. Não sei. Não sei que eu curti muito. Valor, gente, R$14,99. Tamanho é 40 por 60. E o fabricante... Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, tapete. Tamanho 40 por 60. Tem tudo comércio de artigo doméstico, limitado. País de origem, RPC. Eu não sei o que é esse RPC, eu vou pesquisar se eu achar a informação. Eu coloco aqui pra vocês o que é esse RPC. Aí tem aqui a dica de lavagem, tudo. Enfim, tá? Eu adorei a minha comprinha, os meus quatro tapetes. Eu acho que esse tapete aqui, por aí, você deve encontrar por R$25,00. Por cada um. Eu acho, tá? Adorei. Aí, falando em tapetinho, comprei mais dois tapetes. De piso, sabe? De piso mesmo. Ó. Que eu achei ele excelente. Vou mostrar aqui pra vocês. 92% poliéster. Aliás, 92% algodão e 8% poliéster. Ele tamanho 50 por 80. Eu achei ele bem grande. Bem grande mesmo. Linha Pro. TSF. Em Botex. Tesselagem. Enfim. Eu amei esse aqui, tá? R$14,99 também. Esse aqui, ó. Também é de banheiro, ó. De banheiro. Tá vendo? Ele tem uns pezinhos. Olha como que ele é grande. Tá vendo? No máximo. E é grosso. Tecido grosso, bom. Só tinha duas unidades lá na loja. Não sei se eles tinham mais em estoque, mas eu também nem perguntei. Mas achei super bom também. Não sei se eles estão no Shopee, gente. Vou ver pesquisar. Se tiver no Shopee, eu coloco o link aqui também pra vocês. Pra vocês adquirirem. Tá? Porque... Nossa, surreal aqui. A grossura desse tapete aqui é muito bom. Esse aqui é aquele de imediato. Saiu do banho e você pisa logo. Entendeu? Porque vai molhar, né? A intenção é essa. Super bom. Eu peguei dois. Que foi os dois últimos que eu vi lá. Se tivesse outras cores, eu acho que eu até pegaria. Porque é super útil isso numa casa, né? Pelo menos aqui eu vivo trocando. Troco, aí boto pra lavar e troco. E quando você tem muitos banheiros, a gente tem que fazer o quê? Tem que ter várias opções, né? Comprei também... Vou mostrar aqui. Dessa marca aqui. A... O nome é Aconchego. Linha Aconchego. Mas é da Clamatex. Tá vendo aqui, ó? Clamatex. Essa linha aqui é de jogo de cama. Tá? Essa aqui é de malha. Malha, fio, 30 por 1. 100% algodão. Ele vem assim, ó. Nenhum sol, né? Nenhum sol de colchão mesmo. Aquele de malha com elástico. Aqui, ó. Ele vem nesse plástico. Ele vem enroladinho. Só me decepcionei um pouquinho porque eu achei que ele fosse estampado. Mas... E não é. Agora que eu abri... Eu abri, inclusive... Assim, no próprio atacadão tem uma área, assim, de... De lanchonete. Aí eu sentei ali e aproveitei, esperando o... O transporte. Aí eu aproveitei pra... Abrir, assim, não tinha nenhuma falha, né? Porque eles não trocam caso a pessoa não goste. Eles só trocam caso de defeito. Então, eu já colhei ali mesmo. Então, tem que voltar lá, né? Aí eu comprei dois lobes pro meu filho. Pra cama dele. É, no caso, foi esse jogo aqui. Que eu achei. Não gostei, assim. Não gostei pelo fato de não ser estampado o lençol de cama. Mas é uma malha boa. Uma malha comum, boa. Tá? E vem com um elástico, ó. Fora, fora. Então, prende bem no colchão. Vou ter que lavar antes de elisar, né? E vem estampado somente aqui na fronha. Tá vendo? Aí vem com esses... Tem várias estampas florais. Só me decepcionei mesmo. Pelo fato de ter sido o lençol... De cama ter seliso. Tá? E vem essa cor cinza. Eu não tinha reparado isso lá na hora. Porque tava embalado, né? E o azul eu achei melhorzinho, assim, na cor. Tá? Eu preferi o azul. Mesmo que eu comprasse dois azuis. Azuis, porque a gente tem que ficar trocando isso pelo menos uma vez na semana. Né? Mas é a mesma coisa. Mesma marca. Elástico fora, fora. Pra ficar bem presinho na cama, né? E a estampa... A estampa da fronha é essa aqui. Tá? De malha. Tudo de malha. Legal, né? Pra menino. Mas tem também pra cama de menina. Tem pra casal. Lavei. Não desbotou. Já tá secando aqui. Tá quase pronto. Quase seco, aliás. Olha. Costura. Pra encerrar as comprinhas lá no... Na loja, no atacadão da Pavon, né? Achei aqui uma toalha. Ótima, gente. Ótima. Quanto que tá a toalha na cidade de vocês? Fala aí pra mim. Por aqui, as toalhas estão muito caras. Então é uma coisa, assim, de 70 reais, 75. Se for jogo, fica muito mais caro. Aí eu achei essa toalha, porque assim, eu tô procurando presente pro dia dos pais. E eu gosto de dar toalha. Eu gosto de incrementar os presentes, né? Então quando eu incremento, quando eu dou presente, é sempre algum produto de banho. Aí eu gosto de incrementar com toalhas. Vocês também são assim? Aí, ó. Comprei essa. Olha a marca. Mafratex. E ela é bonita. Ela tem esse desenho aqui, sabe? Parabénsico, né? E é brilhoso. É um prateado, né? Desenho bem bonito. O tamanho dela é sensacional. Eu adorei esse tamanho. Tinha várias cores. É 1,60m por 80cm. 100% algodão. Exceto efeito decorativo. Toalha banho prêmio Dubai. Cor marinho. Eu achei maravilhosa. Ela tem desenho, ó. Nela toda aqui, ó. Ela não é lisa, né? Ela tem uns decorações aqui, ó. De luxo, né? Eu achei espetacular. E o preço? 40 reais, gente. 40 reais essa toalha. Bem grande. Aí eu vou fazer um kit bem bonito. Vou levar lá pro meu pai. de presente aos meus pais. Então é isso. Gostaram das minhas comprinhas? Espero que vocês tenham gostado. Então se você gostou, deixa o seu joinha. Se inscreva no canal e ative as notificações. Vou deixar os links todos aqui. Mesmo que eu não acho na loja. Vou deixar o link da loja. Vou deixar o link de coisas pareadas, né? Dessa mesma marca, se eu achar a venda no chope pra você, adquire porque vale super a pena. Tá bom? Então um grande beijo. Fique na paz e até o próximo.